E aí galerinha vamos falar de Shiba Inu aqui rapidinho lembrando que você pode se inscrever no canal promoção aí na lista de membro então torne-se membro um dólar só você pode dar uma força aí para o Decrypto News eu agradeço todos vocês aí estão assistindo o vídeo Bora lá Shiba tem um teclado no fundo que notícia será vamos ver junto eu deixarei para você no comentário fixado na descrição sempre com aquele objetivo top que você possa ir realizar uma leitura bom aqui tá falando aí níveis de sobrevenda então já tá numa tecla ali dando a entender que tá chegando um nível interessante aí pode fazer um movimento interessante em breve Shiba Inu perdeu o nível lá 010 a gente tem que ir lá dar uma olhada lembrando que tem que dar uma refletida aqui no Bitcoin olha só como é que Bitcoin tá em uma tristeza incrível né uma tristeza incrível aí e Shiba Inu ganhou mais um zero Ah então é isso rapaz Shiba Inu ganhou mais um zero dinheiro olha só que coisa interessante movimento vem chegando ainda bem que alertou para gente que essas coisas aí não costumam acontecer toda hora não vai vir uma quantidade de venda absurda aí já daqui a pouco vai ver aí é um lucro em cima o volume já vem aumentando as baleias vão fazer realização aí aqui ó tá aí mostrando Shiba Inu está abaixo 88,91 por cento é de sua ATH né em relação a alta de todos os tempos né Será que vai descer mais um pouquinho é uma região muito interessante aí para quem quer entrar tá adquirindo né onde Shiba Inu ganha mais um zero é raro ver isso né a gente viu semana passada mas lá para cá foi a terceira vez só mente né no entanto ampliando as ações de preço de curto prazo Shiba pode ter é pode ser um candidato potencial para um salto surpresa um comício de alívio a gente sabe que que beleza aproveita compra ali embaixo né acaba enchendo a máquina e acarretando aí numa boa quantidade de alta isso ocorre a medida que é esse aí diário aproxima dos níveis de 30 dias sobrevenda após uma queda constante dos preços desde agosto tá aí notícia interessante no entanto caso aí de uma nova queda baixa da Shiba pode olhar aí para o nível de final ali 92 tá enquanto isso novas baixas pode forçar a Shiba testar novamente aí um nível bem abaixo ainda né bom olhar Shiba ali se jogando naquela região eu acharia um absurdo mas ao mesmo tempo eu encho meu olho de lágrima se jogar ali eu evidentemente eu vou aproveitar né por uma região ali eu acho muito difícil mesmo acho que a galera não deixaria vão aproveitar o máximo aí possível disso aí vão tá é comprando tá olha só a listagem de Shiba In Shiba Inu não foi listado em qualquer lugar ainda não tá sendo listado em lugar que a gente não conhece Shiba Inu foi listado em uma plataforma lá na Suíça na Suíça aí lugar onde a galerinha aí da corrupção brasileira botava a grana né Suíça tem dinheiro galera tem uns bancos lá meio secreto que a galera jogava o dinheiro pro lado de lá tá lá lá tem uma plataforma de criptomoeda e o Shiba foi listado lá plataforma opera em um serviço preço híbrido de criptomoeda para sua grande base de usuários aí revelou que a decisão de ele está e Shiba foi impulsionada pela demanda de sua crescente aí na comunidade a comunidade tá crescendo não inclusive tá perdendo um pouquinho de força não eu acredito aí que a galera que tá de olho em listar Shiba e tudo mais porque em relação ao volume primeiramente e as baleias né cada baleia absurda isso aí a gente chegava 276 bilhões por aí nessa média agora as baleias estão jogando 3 trilhões e isso tá indo ao ao né ao absurdo porque a gente viu baleia de 20 trilhões né ou seja a quantidade é extremamente absurda em dólares e a plataforma de investimento só é sonha com isso né é que os investidores coloquem dinheiro aí acredite em sua plataforma e Shiba Inu é um forte candidato motivo pelo qual aí aplicou a listagem tem nada a ver aí com a comunidade Shiba foi recente listado ou recentemente listado aí pela plataforma Bitmex lá do México né com sede em algum lugar né eu falei México porque eu vi isso aqui mas eu acho que não é do México não mas tá aqui a gente passou essa informação de listagem de Shiba parece que essa aqui listou também da Suíça aí tá aí Shiba Inu ganhou mais um zero urgente para você que tá acompanhando The Crypto News Beleza um abraço aqui para Marcos falando que tá posicionado em FEG estamos junto o Jonathan Crypto de olho em Baby Doge em Félix também um abraço abraço aqui para Robson um abraço para Leila um abraço para o Jean um abraço para Maicon um abraço também para o Lucas um abraço para o LP e um abraço aqui para o Adam seu comentário é sempre importante comente os próximos vídeos estamos junto é nós um abraço a todos e fui comente 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 comente